Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Tibia. Nesse vídeo nós vamos vender o loot, eu separei um loot meu aqui para vender com vocês. E nós vamos fazer um contraponto desse loot. Como assim? Eu peguei cada um dos itens que eu tenho e dei uma olhada ao quanto as pessoas estão pagando nesse item no marketing. Porém, nós não vamos vender no marketing. Eu anotei todo esse valor, eu sei o quanto eu ganharia se eu tivesse vendido tudo isso no marketing. Porém, nós vamos vender direto por NPC, para cada um dos NPCs correspondentes que compram esses itens. E no final, nós vamos ter uma base de quanto eu ganharia no marketing e quanto eu ganhei vendendo para os NPCs. Então, essa é a ideia do vídeo. Eu sei que vai ficar um pouco extenso, dê um pouco de trabalho. Eu peço que você clique no like já para ajudar a criar novos conteúdos de Tibia. Eu sei que esse tipo pode não ser o conteúdo mais divertido do mundo, mas alguém tem que fazê-lo. Ele é de importância. Eu noto que muitas pessoas acabam chegando da hunt e já saem vendendo tudo. E às vezes não tem a noção que pode estar dando o seu dinheiro para atravessadores. Aqui eu vou começar bem do básico, vendendo frascos vazios. Eu sei que eu poderia estar usando essa função, que é o stash. O stash você consegue estacar itens, ou seja, cada 100 potions, 100 frascos, ocupa um slot, como vocês podem notar aí. O stash, o que é o stash? Você consegue colocar 2.000 potions ali, quantas mil potions você tiver em um único slot. Então, basta você clicar nesse slot, aparece uma barra de rolagem e você seleciona a quantidade que você quer resgatar. Mas eu estou fazendo a moda antiga porque geralmente frasco vazio é uma coisa que todo mundo ou já vendeu ou vende. Principalmente level baixo, quem está começando, free account. Então não tem problema nenhum você executar dessa forma. Estou fazendo aí, eu tenho o stash, estou fazendo dessa forma. Não tem problema nenhum, beleza? Então, como eu ia dizendo, se você vende os itens no market, tem um player, um ser humano comprando. E esse ser humano vai revender para o NPC e vai ganhar dinheiro nas suas costas. Ou seja, o profit que era para ser seu, acaba ficando parte na mão de outra pessoa. E é isso que a gente vai impedir que aconteça aqui, beleza? Eu vou puxar aqui o dinheiro nesse DP aqui e vou guardar para evitar de ficar gastando ele nas nossas viagens. Agora eu vou vender as joias. Também joias sempre em joalheiro. Isso é uma coisa assim que não tem porquê ter desespero. Você foi lá numa hunt e deu cinco joias, cara. Caiu cinco esmal safiras. Você não vai vender cinco, né? Você não vai lá no joalheiro vender cinco. Espera juntar, espera engordar. Você fica bem gordinho de joias. Se você tiver com um monte de joias, aí você vai lá e vende. Aí sim você vai ver a diferença. Aí você vai ver um dinheirinho que dá para você fazer alguma coisa. Então tenha muita pressa para vender. A não ser que você esteja necessitando. Nossa, eu preciso de comprar poção e não tenho dinheiro. Mas acredito que não deve ser esse o seu caso. Você consegue aguentar, consegue esperar um pouco. Consegue juntar um pouco de loot para vender em um futuro aí que você tenha tempo para isso, ok? Lembrando que é bem didático esse vídeo. Por isso também que ele vai ser um pouco longo. Mas não quer dizer que eu indico que vocês saiam vendendo tudo que vocês têm em um único dia, né? Eu já falo um pouco mais sobre isso. Mas assim, você não vai sair fazendo um tour pelo Tibia. 40 minutos vendendo item, não. Você tem que ir lá renovar a soft. Você aproveita e vende a coisa ali em Venório. Ah, você tem que ir em tal lugar comprar cogumelo ali em Edron. Então, aproveita e vende os itens de Edron, entendeu? Então, essa que é a ideia. Aqui é didático. Aqui eu vou mostrar para vocês como eu separo os itens de criatura. Cada mochilinha equivale a uma cidade. Por exemplo, essa aqui, Liberty Bay. Então, aqui estão as coisinhas de Liberty Bay. Se você clicar em qualquer item e for em Ciclopedia, ele mostra aonde esse item é vendido e para qual NPC. E qual é o valor que o NPC paga e qual é o valor que o marketing está pagando. Então, olha lá. Vendendo marketing, você ganha menos. Vendendo no NPC, você ganha mais. A ideia aqui é sempre ganhar mais. Beleza? Então, como eu ia dizendo, cada sacolinha, cada mochilinha é de uma cidade. A marronzinha, área free. Temos aqui também, ó, Port Hope. Azulzinha Edron. E assim sucessivamente, né? Então, eu separo dessa forma que basta eu arrastar a mochila que eu quero para dentro da minha BP. E vou até o NPC que eu quiser e faço a venda. Aqui embaixo eu guardo Rashid. Rashid, geralmente, eu guardo de 3 a 4 páginas. Eu já acho um número interessante para fazer a venda. E aqui Jim, também de 3 a 4 páginas. E eu, né? No meu entendimento, é uma quantidade legal para estar saindo aí fazer a venda. Agora nós vamos aqui para a nossa primeira cidade. Eu escolhi Venori. Ou Venori, né? Vou arrastar a mochilinha marrom. Correspondente à área free. E vamos até esse NPC que fica em cima de onde renova a soft. Então, como eu disse, tem que renovar a minha soft. Tem alguma coisinha para vender, já leva junto e vende. Você não precisa ficar fazendo um tour de venda pelo Tibia, né? Então, tendo ali alguns itens guardados, que você acha que compensa já fazer a venda. Você vem e vende. Nem sempre os que eu vou mostrar aqui são coisas que compensam. Ou seja, pode ser que eu tenha poucos itens. Mas eu estou vindo aqui mais porque é um vídeo didático. Eu vou mostrar onde ficam esses NPCs. Mas aí vai de você decidir se já está no momento ou não de venda. Aqui, por exemplo, eu vou demonstrar esse NPC que é um NPC interessante. Fica em Thais. Para quem caça Hero Cave, Cultos de Carlin, Dark Portal, né? Então, ele dropa bastante, tipo esse pergaminho aí. Então, se você não sabe aonde vende ele, é aqui que você vende ele, beleza? Agora vamos continuar com o nosso ritual, guardando o dinheiro. Procurando sempre guardar o dinheiro. Opa, roscou aqui. Até a gente conseguir fazer um montante interessante de dinheiro aí para... Para quem sabe comprar umas Tibia Coins, né? Agora o próximo local aqui é a Liberte Bay. Como eu disse naquela hora, a mochilinha correspondente é essa que tem essa estrelinha do mar. Vamos guardar a nossa mochilinha anterior e pegar a mochilinha correspondente à cidade. E vamos até esse NPC que não precisa de acesso, não precisa de nada. Tanto esse quanto o Divinore. Basta você chegar nele com o item e vender. Então, pode ser o level que for. É uma opção para você vender e até fazer um dinheiro aí. Comprando, no caso, itens de outras pessoas e revendendo aqui. Que é um assunto para o próximo vídeo, onde eu vou mostrar como ganhar dinheiro no marketing, né? Então, alguns itens que você pode estar comprando das pessoas e revendendo. Então, você vai ser o atravessador. Você vai ser aquele cara que... O cara que não tem paciência vai estar vendendo para você e você vai estar ganhando um troco aí nas costas dele. Aqui, logo do ladinho daquele local que eu entrei e vendi anteriormente, tem esse local que você consegue vender as notas musicais. As notas musicais, às vezes, é até mais caro no market, tá? Mas aqui, no meu caso, elas não estavam mais caras no market. Então, eu optei por vender aqui para o NPC mesmo. Então, não se esqueça aí de se inscrever no canal para acompanhar o próximo vídeo. Onde a gente vai falar mais um pouco aí sobre comprar itens no market, né? Agora, esse é o primeiro NPC que nós vamos que precisa de algum acesso, né? Para a Meriana. Aqui precisa falar Hi, Peg Leg, Yes. E seguir a seta roxa aí para chegar até esse NPC. Então, esse NPC você vai precisar de um acesso. É um acesso bem simples, mas não deixa de ser um acesso, ok? Muito bem. Agora, vamos para a nossa próxima cidade. Que vai ser, acho que, Port Hope. Para chegar até esse NPC, basta seguir ali a linha preta, né? Atravessa o rio por cima. Desce em qualquer escada do outro lado. E você vai chegar aqui. Para vender itens para ele, você precisa ter pontos de task, né? Quanto mais pontos de task você faz com ele, mais itens são liberados para que você possa vender. Então, é interessante você sempre fazer tasks, não só para vender itens, mas porque é bastante interessante para você conseguir lutar contra os chefes de cada tipo de monstros. Conseguir lutar contra os chefes de cada um. É bastante produtivo. Esse NPCzinho aqui fica em cima da taverna, onde aqui às vezes tem o Rashid. Ele não compra coisas muito boas, não. Estou mostrando mais por questão didática mesmo. Você, às vezes, é level baixo e tem um monte desse item porcaria ali. E quer saber onde vende. Então, é aí que vende. Mas se você leva um pouco mais alto, nem pega esses itens, beleza? Agora, esse aqui em cima do DP, esse sim. Esse você pode vender bastante coisas ali que você consegue. Se você caça ali os macacos ali em cima, eles derrubam bastante coisa que você pode vender neles. E tem alguns itens, como esse que eu vendi, que é interessante. Agora, esse itemzinho aqui em questão, o NPC dele é lá do outro lado, cara. Eu não vou lá, porque você viu que eu tenho quase nada de item. É esse NPC aí, Tarum. Ele fica ali, é até mais simples ir por Ancramun. Você vai por Ancramun, você vai sair praticamente nele, perto das azuras. Ou se você tem pontos suficientes ali de task, você pode ir no barquinho e falar Hi, Mountain, Yes. Que você aparece ali perto, mas o barco só serve para ir, não serve para voltar. Beleza? Então, vamos guardar aqui o nosso din-din e continuar com a nossa jornada de venda. Falando mais uma vez, não vá sair vendendo itens pelo tíbia, tá? Demora tempo. Quando você for no local, aí você aproveita e faz a venda. Eu estou fazendo isso aqui simplesmente para demonstrar. Não é para fazer exatamente ao pé da letra o que eu estou fazendo. Agora o próximo lugar que nós vamos, que é a Edron, é um dos melhores lugares. Fora Rashid e Jim, Edron é o melhor local de venda. E a torre de Edron é bem simples e acho que todo mundo conhece, mas está aí no mapa, caso você nunca tenha vindo. Tem muitos NPC que compram meio que de tudo, coisas caras e coisas que dropam com bastante facilidade. Então, bastante item de criatura, que nem aqui todo tipo de planta, cogumelos, etc. Você vende para a Luna. O Alexander, ele compra bastante itens mágicos. Tem itens que só vai conseguir vender nele. E agora o NPC que eu acho que é um dos melhores do jogo para vender itens, itens de criatura, ele compra meio que de tudo. É esse daqui, fica aqui pertinho. Não precisa de acesso. Qualquer level chega aqui, não tem nenhum monstro no caminho. Então, muito recomendado, muito recomendado. Você vai ver que eu vou sair com um bom dinheirinho daqui. Um NPC que não precisa de acesso, não precisa de nada. Chega a ser até um pouco impressionante aí, como ele é útil. Ou ela, no caso. Por isso que é importante pegar os itens de criatura. Você vai na hunt, às vezes você despreza. Ah, esse aqui é só 80 GP. Mas aí você sai de lá com 100, entendeu? Aí já dá um dinheirinho, já paga as potes, né? Então, cuidado não vender os seus itens também. Eu poderia vender sem querer minha potes ali para ela. E aqui em cima, esse NPC, ele também compra alguns mantos. Que só ele compra também. E vale bastante a pena. Aproveitei a viagem aqui e já vendi para todos, tá vendo? E agora também tem o Tesla. Ou Tesla, né? Que esse já precisa de acesso para conseguir vender para ele, tá? Eu não tenho muita coisa. Ele compra coisa aqui, ó. Um Dead Gladiator, por exemplo. Eu dropa aquele item ali. Mas, geralmente, eu tenho sim bastante coisa para vender para ele. É que dessa vez eu não tinha. Ele compra minérios, esse tipo de coisa. Então, é um acesso bem interessante aí. Até para quem quer comprar itens para revender, né? Que é o assunto, como eu disse, do nosso próximo vídeo. A gente aborda de forma mais completa aí sobre isso. Porque esse vídeo já vai ficar grande. Então, não tem como ficar adicionando muito mais coisas nele. Então, agora, acho que a gente vai... Acho que para Yalahar. E depois, por fim, a gente vai ali em Ancramon e Darashi. E já finaliza nossas vendas, né? Eu vou cortar o caminho aqui, ó. Mas, caso você não tenha acesso, você vai ter que dar essa volta que está aí no mapa, tá? Se você não tem acesso aos portões. Então, é só dar aquela volta aí falando por cada NPC para passar para a área seguinte. E você chega aqui. Aqui você vai vender coisas do vampiro aí, cara. Esse item aí dropa bastante de vampiro. E geralmente eu tenho bastante deles. Agora a gente vai vender gemas. Esse NPC aqui é fantástico também. Vai conseguir muito dinheiro nele. É um pouco longinho? É um pouco longinho. Mas compensa, então. Sempre que puder, dá um pulinho nele. Vende suas gemas aí. Suas pedras preciosas. Que você vai sair com uma boa quantidade de dinheiro. Bem, já está gordinho aqui nosso DP, né? Está ficando bonito já de ver. Tudo azulzinho. E já estamos quase chegando ao final aí das nossas vendas. Nossa jornada de vendas pelo tibia. Então, é isso. Agora vamos para Ancramun. Fazer um tour aqui. Vamos visitar a famosa Serpentine Tower, né? Caso você não conhece esse ponto turístico tibiano. Então, bora lá. Então, você que mata aí muitos Necromancer. Você vai gostar de vir aqui. Porque ele compra o livrinho aí que dropa dos Necromancers. Pois bem, fizemos um troquinho. Agora a gente vai ali perto do DP. Na joalheira para vender as nossas Scarab Coins. Ela é a única que compra as Scarab Coins. E, às vezes, no marketing pode ser interessante vendê-las. Mas, se o pessoal não estiver pedindo mais que 100 GP. Compensa vender nela aqui mesmo, beleza? Ela também é o banco da cidade. Se quiser depositar alguma coisa. É ali que você faz o depósito, etc. E, por fim, da Araxa. Acho que dispensa mostrar o caminho, né? Logo aqui do lado da loja de pótio. Toma um pouco de cuidado no vender seus colar, anel de plasma. Caso você os tenha, tá? Então, aqui, tem que tomar um pouco de cuidado. Enfim, terminamos de vender os produtos de criatura, né? Agora basta apenas vender o Rashid. Que, por um acaso, é sexta-feira e ele está aqui em Darasha. Mas, geralmente, eu gosto de vender Rashid no domingo. Que ele está em Carlin. Dentro do DP de Carlin. Então, fica muito mais fácil. Arrastar aqui item por item. Dá um trabalhinho, mas compensa, né? É gostoso ver o... Pelo menos eu gosto de ver, assim, o DP cheio de item e tal. É um pouco animador. Também fica sempre aquela questão, né? Quando será que tem? Quando será que tem? Então, aí, eu vou colocar para vocês na tela as locações do Rashid. Cada dia ele está em um lugar. Então, como eu disse, domingo ele está no DP de Carlin. Então, é facinho. Segundo andar do DP, você pega e já entrega para ele. Pega e já entrega para ele. Fica bem simples, né? Aqui, no caso, como eu ia gravar e ele estava aqui na sexta. E eu já tinha que fazer o Dink também aqui. Eu vou por Darasha. Então, eu acabei fazendo tudo aqui na sexta mesmo. Mas, fica a dica aí para vender para ele aos domingos. Então, se você aí é um level 100, cara. E não tem Rashid, não tem Dink. Poxa vida, para. Para de vender no marketing, sabe? Para o que você está fazendo. Vai fazer a quest do Rashid. Vai fazer a quest do Dink. Porque eu acho que é uma das coisas mais essenciais para você fazer dinheiro no jogo. Vender o seu próprio loot Rashid e Dink. Beleza? Então, caso não tenha, considere a partir de hoje a fazer essas quests. São fáceis, são rápidas. Não, não são tão rápidas. Mas, são fáceis e vale muito a pena. Eu estou aqui atrás de comprar minha PA. Também tenho dois dias de prêmio. Eu vou vender esses itens aqui. Vou ver se eu já consigo comprar 250 Tibia Coins. Para, pelo menos, renovar esse mês. Porque o dólar está absurdamente caro. Eu estava pagando R$33,00 por mês. Eu comprei seis meses a última vez. E agora acabou. E eu fui ver ali o preço. Está praticamente o dobro. Eu falei, não, jamais. Vou pagar R$60,00 nisso não. Aí, vou renovar aqui pelo jogo. Vender esse loot aqui. Ver o que eu tenho ali para vender também. Comprar esse Tibia Coins. Renovo esse mês. E rezo para mês que vem. Aí, está mais barato. Se não tiver, a gente começa a vender loot de novo. E põe PA pelo jogo de novo. Fazer o quê? Mas, para apropriar pelo jogo, você tem que dar uma mendigada. Tem que vender frasco de poteão vazio. Tem que prestar atenção ali para não ficar perdendo dinheiro no marketing. Tentar fazer o seu dinheiro render o máximo possível. Pelo menos no meu leve aí. R$180,00 e pouco. Não é tão simples. Juntar. Ainda mais meu servidor aqui. Uma porcaria. Está R$500,00 e pouco. Cada R$25,00 Tibia Coins. Então, eu já comprei R$50,00 Tibia Coins ali em Pelória. Estava R$370,00. Aí, comprei lá um pouco. Agora, vou ver se eu compro mais o restante aqui mesmo. Mas, enfim. Parar de choradeira e continuar com o conteúdo aqui. Então, hachi de vendido. E vai sobrar só a última caminhada aí, que é o DIN, né? Que é a mais penosa, a mais longe aí. Eu acabei pegando bastante item ali. Pesado e não tão caro. Mas, enfim. Eu pego mesmo. Eu não resisto, sabe? Eu sou um catador de tralhas. Não tenho o que fazer. Está meio que no sangue. No caso, eu não vou mostrar o caminho do DIN. Porque uma tem o Blue DIN e o Green DIN, né? Eu tenho as do Blue DIN. Mas, se você tem qualquer uma delas, você sabe como chegar lá. Porque, para fazer a quest, você tem que ir lá, né? Então, não tem como você ter ido lá e não saber onde fica. Então, por isso, eu não vou fazer mapa nem nada. Eu já considero que você é um garoto GPS aí, que sabe dos caminhos. Nossa, olha quanto o Guardian Shield. Isso aqui pesa uma tonelada. Acho que vale só 2K. Mas a gente pega, né? Faz diferença. Essas coisinhas fazem diferença. E uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui, para você ficar bem atento, é a hora de fazer venda para a DIN, cara. Porra, a Chile também serve, tá? Toma cuidado não vender os seus itens. Entendeu? Falar de novo. Toma cuidado não vender os seus itens. Mas, às vezes, você está com um item que é seu ali na BP e você clica e vende sem querer. Então, presta bastante atenção. Ou tira da BP para ir para não dar problema de fazer cagada, beleza? Então, já fica avisado caso venda sem querer. Já lembre que a culpa não foi minha. Eu sei que o vídeo é um pouco extenso, é um pouco cansativo, né? Esse tipo de vídeo, mas... Eu achei interessante fazer, sim. Acho que tem muito conteúdo de hunt disso. Tanto XP ora, tanto Profit ora. Mas... O jogo tem... Tem muitas coisas a mais, né? Que, às vezes, serve para discutir. Tipo, vamos discutir um pouco sobre loot. Vamos discutir um pouco sobre isso, sobre aquilo. Eu acho que... Se você curte, é da comunidade aí. Se você é um tibiano, eu acho que... Qualquer conteúdo agrega, na verdade. Então, eu estou tentando agregar aí do meu jeito. Passar um pouco aí das coisas que eu faço para vocês. Talvez você já saiba. Talvez você já faça. Mas serve de alerta aí para quem não sabe e para quem não faz, beleza? Então, se eu puder ajudar uma ou duas pessoas aí... Com esse conteúdo, eu já fico até, de certa forma, contente. Já valeu a pena o tempo de edição, o tempo de gravação. Não que seja... Nossa, meu Deus, estou gravando. Eu jogo mesmo. Eu gosto. Eu jogo o que eu gosto. Então, eu aproveito, gravo e compartilho um pouco aí dessas... Dessas aventuras aí com vocês, beleza? Então, como eu disse, vai ficar um pouco pesado. Os itens eu vou ter que fazer mais de uma viagem. São três viagens que eu vou ter que fazer. Mas são ossos do ofício, né? Repetindo mais uma vez. Você não vai sair numa jornada vendedora de itens igual eu estou fazendo. Perder um tempão, né? Vocês falam, ah, esse tempo aí que você perdeu o preju que você leva vendendo no marketing. Eu consigo caçando, né? Economizando esse tempo. Mas lembrando que você vai vender quando você já estiver naquele caminho, né? Você coloca isso na sua rota. Ah, vou para tal lugar. Aproveita e venda aquilo lá. Vai vender tudo de uma vez que aí realmente é cansativo e é demorado. Aqui é apenas para demonstrar, beleza, galera? Estou apenas demonstrando os locais e formas aí de vender os itens para NPCs. Tem alguns que eu nem vendi aqui. No caso, o Fenrist. Sempre vendo bastante coisa lá, mas já tinha vendido. Mas é na própria cidade ali. Você pega os itens em Fenrist e você vende ali no centro de Fenrist. Para os NPCs ali mesmo, né? Tem Grey Island também. Você consegue vender para os próprios itens dali. Para os NPCs dali. Você pode vender os itens de Wery Criaturas ali na Cormaia, né? Enfim. Existem outros NPCs. Depende do que você esteja caçando. Mas como eu disse, você clica no item, põe lá Ciclopíria. E você vê qual NPC que compra aquele item por qual valor. E aí você vê quanto estão pagando no Market. Para você saber se compensa vender aquele item no Market ou não. Lógico, se você derrubar ali um dente de vampiro. Você não vai vender o dente de vampiro no NPC, né? Compensa você vender no Market. Que as pessoas vão estar pagando bem mais por aquilo. Então compensa sempre você saber que item é aquele. Para que ele serve. Para você não fazer caquinha, né? Não fazer caquinha e vender para o NPC um item que vale uma grana. E vender ali a preço de banana. Então é isso. Acho que vamos passar aqui para... Para BP todo o dinheiro e vamos ali depositar. Para ver quanto que nós conseguimos. Vamos lá. Depositou. Yes. Então aí deu um KK. 147. E se eu tivesse vendido aí no Market, teria dado 992K. Uma diferença de 155K. Que dá mais ou menos aí 15%. Que ficaria aí na mão dos atravessadores, né? Então parece pouco, mas 15%. Se fosse seu dinheiro, se eu tivesse um milhão, você não iria querer perder 150 mil, né? Então faz diferença principalmente para mim aí. Que eu vou comprar minhas Tibia Coins. E ser feliz aí com minha PA. Sem ter que pagar esse absurdo de dólar. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado, galera. Até mais.